O país do carnaval sobretudo principia a obra de um grande gênio puro cacau da maia o suor foi derramado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria dos santos tem muitos contos de Oxalá tem tanta guia a ché de roça plantada Jubiabá já sabia estava predestinado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria lendo a tristeza de quem no porto se despedia a navegar no mar morto o coração que partia na beira do cais dourado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria dos capitães de areia a luta do dia a dia a tristeza de um passado que o futuro não previa o menino abandonado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria pegando a estrada do mar tantos versos pra quem lia o ABC de Castro Alves o poeta e a poesia era amor pra todo lado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria cavaleiro da esperança da esperança que havia lá nas trevas do sem fim onde o mundo mudaria um sonho que foi sonhado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria em São Jorge do Vinéus a força prevalecia os juros coronéis da paz e da valentia povo sofrendo morgado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria Bahia de todos os santos mãe dos filhos da alegria minha senhora vermelha eu já abandonei o dia indo em busca do outro lado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria sem mais do mundo salvado toda a plateia aplaudia ali no mundo da paz a maldade não teria de algum jeito prosperado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria buscando subterrâneos da liberdade tardia despertando a Gabriela gravo canela e ousadia o Brasil apaixonado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria salve os velhos marinheiros e sua sabedoria viva quincas perro d'água que até na morte vivia dormindo e bem acordado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria entre os pastores da noite na escuridão quem surgia era o compadre de Ogum lavando piá na pia fazendo seu batizado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria era era na cama e na mesa onde tudo acontecia lá na tenda dos milagres mas Dona Afonso se divertia dois maridos carretado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria cansada de guerra cansada de guerra assim era o milagre dos pássaros era o milagre dos pássaros no sonho e na fantasia do menino capiuna que a cidade conhecia escolhido foi chamado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria a bola ao goleiro campo uma grande trilogia ali na tocaia grande a turma toda caia todo o espaço disputado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria foi o sumiço da santa que causou uma anarquia em toda navegação de cabotagem baía da capital desse estado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria a descoberta da américa pelos corpos da vigia chegou a hora da guerra no tempo que desafia o mestre deixa o recado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria noventa e nove mais um百ília noventa e nove mais um aqui nessa cantoria na festa do centenário na base da parceria na base da parceria eis um cordão encantado feito Jorge ser amado quem é que não gostaria EEE V ع Obrigada.